Pessoal, nós aqui de novo, voltamos então, dando continuidade ao que falávamos anteriormente, os metaplasmos por aumento, relembrando, por subtração que nós vimos, por aumento, ocorre por meio de prótese, de epêntese e de paragógeo, por subtração, por meio de aférise, síncope e apócope. E hoje então, aí temos mais por transposição. Por transposição, o próprio nome sugere, não há perda do fonema e nem acréscimo, ou seja, o vocábulo continua no seu tamanho normal, apenas o fonema muda de lugar dentro da mesma palavra, ou seja, ele se transpõe, por isso, por transposição. Pode ocorrer também de duas maneiras. Ocorre por metáteses, metáteses, viu que nome bonitinho? Quando é que acontece por metáteses? Metáteses é a transposição do fonema dentro de uma mesma sílaba. Vejamos, a palavrinha semper, semper, que passa a sempre. Observe a transposição do R que estava no final, ele passou para antes do E. Então, metáteses é quando a transposição do fonema, quer dizer, a mudança de lugar dele está dentro da mesma sílaba. O mesmo, a hipértese é um pouco diferente. A transposição do fonema em outra sílaba, ou seja, o fonema está numa sílaba, ele passa para outra sílaba. Nós temos o exemplo de cápio, que passa a caibo. Observe o I, que está separando em sílabas, nós temos cápio, e aqui caibo. O fonema I se transpôs para outra sílaba. A isso dá-se o nome de hipértese. Também, por transposição, não somente se transpõe o fonema, como também o acento tônico. Então, metaplasmos, por transposição, compreende a transposição do fonema e também do acento tônico da palavra. Essa transposição do acento tônico, veja o nome que recebe. Recebe o nome de hiperbibasmo. O nome feio, não é? O hiperbibasmo acontece de duas maneiras. Acontece por sístole ou por diástole. O que que é sístole e diástole? A sístole é o recuo do acento tônico da palavra, ou seja, o acento muda de lugar. Exemplo, a palavra de sístole, desculpe, pantano. A tônica está aqui, pantano, ele recua porque ocorre por sístole e ele chega a pântano. Passa pra cá. Então, a tônica que antes era aqui, retrocedeu. Então, esse fenômeno ocorreu aqui por sístole. Tinha a palavra, campana. A tônica no an, campana, que chega até nós, campa. A tônica que era aqui no pã, passa para o cã, campa. Diástole. Ora, se a sístole é o recuo do acento tônico na palavra, a diástole é o contrário, é o avanço do acento tônico na palavra, ou seja, ele vai um pouco pra frente. Então, exemplo aqui de diástole. A palavra limite. Acento tônico aqui, limite, a tônica ali, que passa a limite. Limite. A tônica agora aqui. Ou seja, houve um avanço do acento tônico na palavra, limite. A palavra ponere. Ponere, verbo por, lá no latim. A tônica aqui, ponere. Passa a ponere. Ó, houve um avanço do acento tônico, uma diástole aqui, para ponere. Que depois vai acontecer uma síncope, agora vocês já estão sabendo que é a síncope. Que ele vai passar a poer, vai acontecer uma pócope aqui, a poer. Lá no português arcaico. E por essa razão é verbo de segunda conjugação na língua portuguesa. Então, os metaplasmos por transformação, me perdoe aí, classe, por transposição, acontece por metátese e por hipértese. Metátese, a mudança de um fonema dentro da mesma sílaba. A hipértese, a mudança do fenômeno para uma outra sílaba. E dentro da transposição, também ocorre a transposição do acento tônico por sístole ou por diástole. A sístole é o recuo do acento tônico, ao passo que a diástole é o avanço do acento tônico na palavra. Então, metaplasmos por transposição ocorre dessa forma. Veja, não é difícil. E ainda temos aqui os metaplasmos por transposição. Veja, nós vimos agora, por transposição, acabamos de ver agora. Passamos a ver, então, por transformação. Metaplasmos por transformação. Veja lá, ele pode ser por aumento, ele pode ser por subtração ou diminuição, ele pode ser por transposição e pode ser por transformação. Ó, o próprio nome sugere. O que acontece aqui com o fenômeno? Nessa evolução. O fonema vai se transformar em outro fonema. E isso ocorre por várias razões. Dentre elas, ocorre por vocalismo. O que é o vocalismo? É quando se tem um fonema consonantal, ele passa a um fonema vocábulo, vocálico, perdão. Exemplo aqui, ó, você tinha a palavra nocte, noite. Este C, que é uma consoante, passa a uma vogal. Noite, ó, vocalizou. Também acontece, de transformação, ó, observaram? Transformou, de consoante a vogal. O contrário também acontece, por consonantização. É quando um fonema vocálico, ele passa a ser um fonema consonantal. A palavra Jesus, que vocês viram bastante lá, com I, Iesus, passa a Jesus. O I passa a J, ele se transforma em J, por isso, metaplasmo por transformação e na consonantização. Também acontece por nasalização. Quando o fonema é oral e que passa a um fonema nasal, ou seja, pelo nariz. Tinha a palavra NEC, ó, observa, fonema oral, ele passa a NEM. NEM. É... Do latim ainda. Mi, caso dativo, lá no latim. Mi, ó, nasalizou. Mi. NEC, pra NEM, nasalizou. Pra cá, ele também nasalizou. A transformação do fonema em nasal. O contrário também acontece por desnasalização. Des-na-sa-li-sa-ção. Opa. São. Tá certo aqui? O contrário. O fonema é nasal, ele vai passar a oral, ou seja, ele vai desnasalizar. lembram lá no nosso latim luna luna nasal luna luna ele passa ocorre aqui uma síncope agora a gente já pode falar disso né uma síncope do n e ele passa a lua só que ele tem uma sinalização lá no ebook eu marquei pra vocês porque eu não sabia fazer aquele sinalzinho ali em cima no computador eu marquei ó ele continuou nasalizado eu pus continua nasalizado então luna ele passa lua agora você imagina o povão aí falando lua toda hora é muito complicado o que o povo fez desnasalizou chegou chegou a lua então você tem a nasalização tem um lado contrário que é a desnasalização bom então e aqui ainda nós temos dentro dos metaplasmos por transformação nós temos a assimilação é a transformação de um fonema a total ou parcial a um outro fonema e igual ou semelhante na palavra a palavra a palavrinha y esse p se transforma em s que vai dar isso isso por assimilação ou seja este s do y assimilou o p que se transformou em s também assimilação a assimilação ela pode ser total como foi o caso que nós vimos aqui y ó o s absorveu o p totalmente então você tem aqui uma assimilação total ela pode ser parcial quando essa parte e pode ser ainda progressiva e pode ser regressiva então ela pode a assimilação ela pode ser total parcial progressiva e reversiva quando ela é total este caso quando o fonema assimilado assimila quando fonema assimilado se iguala ao assimilador atenção o assimilador aqui é quem dominou ele absorveu o fonema assimilado assimilado então o s aqui que é o assimilador o fonema assimilado é o p ele está antes do assimilador ela é parcial o caso de y de persona 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 pessoa pessoa e veja que o s absorveu aqui assimilou o r e então temos aqui um caso de assimilação total é parcial é parcial é parcial quando o fonema assimilado apenas se assemelha ou seja não é totalmente ao assimilador você tinha a palavra ouro eu estou falando de assimilação parcial você tinha a palavra auro que passa a ouro ouro observe que a uu assimilou o a mas não totalmente apenas parcial ou seja a e o apenas se assemelham não são iguais e ela é também progressiva quando o fonema assimilador está antes do assimilado é o caso de amam no que passa a amam no observe o fonema assimilador está antes do assimilado por isso uma assimilação progressiva e ela é regressiva quando for Fonema assimilador está depois do fonema assimilado. Regressiva, pérsico. Apêssego. Quem assimilou aqui foi o S, ele está depois do assimilado, que é o R. Muito bem, então a assimilação pode ser total, quando fica igualzinho, pode ser parcial, quando ele apenas se assemelha ao fonema, pode ser progressiva e pode ser regressiva. Ainda estamos aí em metaplasmos por transformação. Veja, assimilação. Agora eles ainda podem ocorrer por dissimilação. Ora, se a assimilação é se assemelhar, é se igualar, ainda totalmente, parcialmente, a dissimilação é diferenciar. É a diferenciação de um fonema porque já existe outro na palavra. Veja, a palavra lílio, dois L's, lili, passa a lírio. Este L daqui se transforma em R aqui por conta dos dois fonemas presentes aqui. O L, 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 os L's. Então, por conta da existência desse, é que esse aqui dissimilou ou diferenciou. Você tinha ainda a palavra me-mo-ra-re. Isso aqui passa a me-br-ar. E que por conta desse M e desse M, chega até nós lembrar. Então, houve aqui uma dissimilação por ter dois fonemas iguais na mesma palavra. Ainda, dentro dos metaplasmos por transformação, nós temos a sonorização. Ou também chamado de abrandamento, sonorização ou abrandamento. É a transformação de uma consoante surda em uma consoante sonora. Quero lembrar aqui que lá no segundo ano, quando vocês tiveram uma disciplina chamada de fonética e fonologia, vocês devem se lembrar que vocês estudaram o que é surdo, sonoro, similante, etc. Então, a sonorização é quando um fonema surdo vai passar a um a sonoro. Exemplo, o P passa a V. Nós tínhamos lá a palavra lupus. Chega a lobo. Transformação de P para B. Ou seja, uma surda para uma sonora. O T que é surdo, lembram lá do PTQ e BDG? Ou então, peteca e bodega? O T passa automaticamente a D. Bo-ni-ta-te. E isso acontece aqui, uma síncope do E, e a sonorização de T que passa a D, chegando à bondade. O C, com o som de Q, Q e G, passa a G, a sua correspondente sonora. P passa a V, T passa a D, C passa, Q passa a G, no caso de pacare. O C vai sonorizar no G, pagar. Isso, metaplasmo, por sonorização. O C também pode... Ele pode passar a Z quando ele está seguido de... Ó, mais I, vou fazer bem pequenininho, mais E. Quando seguido, ele passa a Z, como é o caso de aceto. Ó, C vai passar a Z. A Z do... Vou ter que apagar o quadro, classe, não tem como. Vou apagar aqui os nossos exemplos e eu continuo aqui com sonorização do outro ladinho aqui. O F, surda, vai passar a sua sonora, V. Caso, pro-fecto. F passa a V, pro-veito. O B, passa também a V. A passagem do B, lembra? B é sonora. P passa a B. B passa a V. Essa passagem do B para o V, também tem um nome diferentinho, olha lá. Degeneração. Então ocorre aqui uma degeneração. Sonorização por degeneração. O caso de cabalo. Que passa a cavalo. B se transforma em V. Isso dentro da sonorização. E ainda temos a palatização. Também devem lembrar lá da fonética e da fonologia, das palatais. Palatização. Um ou mais fonemas que se transformam, não se percam de vista, em que nós estamos falando de metaplasma por transformação, que se transformam em uma palatal. N, quando seguido de E e de I, se transforma, palatiza-se, em NH. Vínea. Observe esse N, está seguido de I e de A. Então vai dar o nosso NH na língua portuguesa. Vinha. O L mais E ou mais I vai ser igual a LH. Nós temos o exemplo palha. L mais E palatiza em LH. Palha. D, também mais E e mais I, vai palatizar em J. J, áudio, não era áudio, não era áudio, era vídeo. D mais E igual a J. J, vejo, palatização em J. Os grupos CL, PL, FL, chegaram a CH. PL, PL, PL. PL PL, plúvia, lá no latim, passa a chuva. FL, FL, PL, FH. Chama no português. Aqui chama atenção para quando o aluninho fala, por que chuva se escreve com CH e não com X? Porque a origem é do grupo PL, lá do latim, que palatizou em CH. Os grupos CL, PL e GL também palatizam, ou seja, passam a LH, óculo, olho. Observe que em cima, CL, PL e FL, palatizem CH. CL, PL e GL em LH. Olho, SC, os grupos SC e SS passam a X, ó, igual a X. PC, PC, igual a peixe. Palatização em X. Aqui também acontece, por que que peixe não se escreve com CH e com X? Por conta de, do grupo SC que palatizou lá no latim. Paixão, paciopassiones. Paixão, com X. O S passa a J. Olha que delícia essa palavrinha aqui, ó. Cerevezia. Que vai dar? Cerveja. S, transformando aqui em J. E assim, concluímos a palatização, que tínhamos dado continuidade. Pessoal, estou preocupado com vocês que está ficando cansativo, mas essa parte é a si mesmo e daqui uns três dias a gente termina. Ainda dentro dos metaplasmos por transposição, nós temos a assibilação. O que que é a assibilação? A assibilação é a transformação de um ou de mais fonemas em uma sibilante. Por exemplo, T mais E ou I vai passar a C ou a Z. C ou Z. Ó, capítia. T mais I. Cabeça. Aí, só para citar aqui, com Z, T, belítia, T mais I, vai passar a Z, belítia, vai dar beleza, belítia, com TI no final, a Z. O D, mais E, mais I, mais uma vogal, igual a C cedilha. Audio. D mais I, mais vogal. Ouço. Ele passa a C cedilha, se transforma no C cedilhado. O C, C mais E, mais I, mais uma vogal, passa a C cedilha ou a Z. Lancia, igual a lança, com cedilha. E o Dício, só para exemplificar com Z, juízo, passou a Z. Muito bem, ainda dentro dos metaplasmos por transformação, temos a ditongação. O que que é ditongar? O que que é ditongo? É a passagem de um hiato, ou de uma vogal, a um ditongo. Tinha a palavra malo. Houve uma síncope do L, ela passou a mau, ó, ma-o, formou um hiato. E aqui ela ditongou, se transformando em U, o O em U, mau. O caso do, é, estou, de esto, estou. Então, como ocorre a ditongação, ocorre também, na transformação, os metaplasmos por monotongação. Ó, ditongo se transforma em dois tongos. Monotongo, um tongo. Monotongação. É a simplificação de um ditongo a uma simples vogal. Exemplo aqui, fructo. Que passa, esse C vai vocalizar, ele passa fruito, e vocês devem conhecer alguém que fala fruita, fruito. Vocalizou e forma um ditongo aqui. E isso vai se transformar em uma simples vogal fruto. Ou seja, ou seja, houve aqui uma monotongação. E ainda dentro desse, da transformação, nós temos a apofonia. O que que é a apofonia? É a mudança de timbre de uma vogal por influência de uma outra que já existe na palavra. Normalmente com o prefixo, ó. In mais apto. Que vai dar inepto. Inepto. In mais barba. Em berbe. A ausência de barba. E ainda aqui por metafonia. O que que é a metafonia? Mudança de timbre de uma vogal tônica por influência de outra existente aí na palavra. Eu só quero retomar um pouquinho que a apofonia aqui, já não lembro mais se falei, Cláudio. Que é a apofonia, mudança de timbre de uma vogal por influência de um prefixo. Então, só para voltar aqui, então, in, inapto, mais, o apto, inapto, in berbe. Influência de um prefixo. E a metafonia é por influência de outro fonema existente na palavra. Se a palavra débita. Débita, ó. Por influência deste I, esse E vai se transformar em I que passa a dívida. Meus caros pupilos, esses são os metaplasmos aí que nós vimos por aumento, por diminuição, por transposição e por transformações. Saliento ainda que, no material oferecido por nós, no e-book, está bem enriquecido, aí com bem mais exemplos e explicado de forma bem compreensiva. Portanto, recorram lá. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.